Olá pessoal da internet, meu nome é Ivan Carvalho e sou o coordenador da área de 3D da Odd School e hoje venho vos mostrar um bocadinho daquilo que a gente faz na Odd School ali do lado do 3D. Tenho um vídeo a correr já aqui no time-lapse, o que é difícil de eu mostrar o trabalho todo em tempo real enquanto falo sobre isso, portanto fiz isto assim. E antes de entrar ali no que é que está a acontecer, vos falo um bocadinho sobre mim. Já vos disse, sou o coordenador de 3D da Odd School e antes de trabalhar aqui na Odd School também estudei na Odd School e depois fui trabalhar para o estrangeiro, onde trabalhei na indústria dos jogos AAA e tenho alguns títulos, nomeadamente os últimos 3, 4 colores de doutores que saíram, participei em todos, de uma maneira ou de outra, sendo que num deles fui o supervisor de uma equipa de 16 artistas que contribuíram para esse projeto e depois acabei por ser supervisor de mais projetos que top secret ainda não se pode dizer o que é que são. Mas pronto, depois acabei por voltar para Portugal e agora estou a trabalhar como coordenador 3D aqui na Odd School e pronto, venho vos falar disto que está a acontecer aqui à vossa frente. não sei se já viram ou vão ver, possivelmente, outro vídeo de um colega de Concept Art que fez esta espada, esta espada ainda está num... não é final, este Concept, esta referência que eu estou a usar para fazer isto. portanto, também tenho alguma liberdade do que é que vai acontecer a seguir. Mas, pronto, nesta fase estamos a tentar seguir o mais possível a forma do nosso objeto, neste caso é uma arma, podia ser um carro, podia ser um candeeiro, podia ser qualquer outra coisa. portanto, nós não discriminamos, desde sejam objetos 3D, nós gostamos. E pronto, para falar aqui um bocadinho do que é que está a acontecer, agora vamos ouvir falar até acabar o vídeo, portanto, não há muita hipótese. Nesta fase inicial estamos a fazer o que chamamos de um block out, ou a tentar seguir a forma básica de um objeto e ter a certeza que as proporções do objeto e as formas básicas do objeto estão todas no sítio e etc. Tentar fazer isso o mais limpinho possível, para podermos começar a trabalhar e a pôr mais detalhes e etc. Infelizmente, temos de ser bastante organizados, porque no 3D, nesta área, as coisas dependem todas umas das outras, portanto, se a gente estragar agora a nossa situação aqui, só vai ficar pior para a frente. Portanto, daí estar a remexer tanto, tão poucos minúsculas, para ter a certeza que está tudo no sítio e que está tudo a funcionar como deve ser. O vídeo está, acho que apeia 15 vezes de velocidade, portanto, são mais ou menos 30 horas que demorou para ir a fazer, vocês vão ver em 40 minutos, se tudo correr bem, que é a única maneira de a gente mostrar, porque é impossível mostrar isto em tempo real, a não ser que tivéssemos aqui uma livestream, 48 horas, sem parar a fazer o processo todo. Mas pronto, agora estou a trabalhar na lâmina, tentar outra vez. Nesta fase é tudo muito simples, tudo muito... o menos complicado possível, que é para ser fácil de mexer de um lado para o outro e etc. Quanto mais coisinhas eu vou meter ali e mais pormenores eu tento a meter, o mais difícil depois é de fazer mudanças, se eu precisar de fazer mudanças, portanto, este bocado é todo sobre ter a certeza que o geral está no sítio antes de começarmos a fazer detalhes e partir para o particular. Vou-me calar um bocadinho só para verem o que é que está a acontecer, porque não há grande coisa para eu dizer, são só um molho de polígonos a andar de um lado para o outro. Posso falar um bocadinho o que isto quer dizer? Os objetos de 3D são todos feitos assim, com quadradinhos ou com triângulos, quase origami, e a única coisa que nós fazemos é manipular os quadradinhos e os triângulos, os pontinhos e as linhas para o sítio certo e se tivermos cuidado o suficiente e se correr bem, no fim, há de estar tudo no sítio certo, se souberem como deve ser. Se não souberem como deve ser, é capaz de ficar parecido, mas de não ficar igual. Esta parte é mais para nós nos certificarmos que está igualzinho ao que queremos fazer antes de andarmos para a frente, em vez de estar só aparecido. Porque se tiver aparecido, depois vamos notar para a frente e vai ser mais grave. Assim. Quanto mais limpinho tiver o trabalho para baixo, tudo o que fazemos por cima é muito mais simples e sai sempre direitinho. Portanto, a lâmina já está quase. Já estamos a chegar assim à fase final do block out. Só me faltam ali duas ou três coisas importantes que são as caveiras que estão ali no cabo e no punho da espada. Está quase a chegar parece-me. Mais do mesmo, são só formas muito grandes, nada de extraordinariamente excitante a acontecer aqui. Acho que agora vamos ver a primeira parte interessante, que é só para eu olhar, para ver se as formas estão a ler, como deve ser. Com ler quer dizer se as formas são visíveis, se 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 veem como é suposto serem vistas e se as formas não são confusas, se não há grandes formas fora de sítio e etc. Portanto, também vão ver muito mexer, mas também vão ver muito olhar e só estar a olhar para aquilo durante um grande bocado para ver se não estamos a fazer nenhuma porcaria muito grande. Esta é a parte da modelação. É bastante simples em termos de processo, é sempre o mesmo processo. Pôr linhas aqui, tirar linhas dali, cortar aqui, empurrar para dentro, empurrar para fora, mexer para a esquerda, mexer para a direita, coisas desse estilo. Esta parte tem que estar limpinha porque a seguir vamos esculpir isto e vamos expor as coisas giras, as coisas mais detalhadas, os risquinhos, o dano, detalhes, coisas desse estilo que precisam de muitos, muitos polígonos, de muita densidade para podermos fazer. Só com 4 quadradinhos não dá para fazer quase nada, sem ser uma forma muito simples, fazemos formas altamente complexas, normalmente temos de ir esculpir, para adicionar assim, detalhe que é difícil de adicionar, ou aqui nesta fase da modelação ou na fase final das texturas. Se bem que vocês também vão ver que eu há muitas coisas que não fiz e prefiro fazer só totalmente nas texturas, mais simples do que estar a fazer nesta fase e depois passar pelo processo inteiro e etc. Este tipo de decisões depois só vem com o tempo, depois de eu estragar muitos objetos e fazer muitos objetos feios e não apresentáveis, já começamos a perceber o que é que funciona e o que é que não funciona, mas isso só vem com o tempo. E com a experiência. Eu neste caso sabia, um dos exemplos é o cabo, ali onde nós seguraríamos a arma, a espada. Este conceito não é final e eu sabia que aquela solução daquelas, vocês já vão ver melhor, umas straps, assim, tipo umas tiras de cabedal à volta ou de qualquer que seja, qualquer, o que quer que seja o tecido, não consigo falar. Mas eu sabia que aquela solução não era final e que ia ser um bocadinho complicada e a solução acabou por mudar, então neste caso eu não estou preocupado com o cabo, porque sei que posso depois, no fim, quando a solução estiver finalizada e eu saber exatamente o que é que vai ser, posso fazer isso um bocadinho nas texturas e depois modificar o meu objeto se for preciso. Vocês vão ver isso acontecer, foi de facto isso que aconteceu, mas eu já estava preparado para isso. Isto para explicar um bocadinho, que só vem com a experiência. Já conseguem prever os problemas que vão acontecer para a frente e já nos preparamos para isso. mexer as caberinhas de um sítio para o outro, ver se elas têm o tamanho certo, etc. Tudo muito básico. Aliás, é bastante feio nesta fase. É uma coisa que as pessoas normalmente não têm noção, as pessoas veem uma coisa acabada e pensam que, pronto, aquilo sempre teve bom aspecto. E, 100% das vezes, aquilo só tem bom aspecto nos últimos 15% do processo, 85% do processo é feio e chato, mas depois o resultado final, no fim, vale sempre a pena. Vamos poupar para o fim, depois vocês já decidem se vale a pena ou não. Neste caso, é um objeto muito estilizado, muito cartoony e eu estou a fazer tudo a pensar nisso, a pensar sempre no produto final. Sei que vai ser... Passamos agora para outro software onde vamos esculpir este bocadinho da caveira, neste caso, no início. Isto era o que eu vos estava a dizer há bocado. Aquela parte do block-out é só para termos a certeza que as coisas estão no sítio certo. Antes de podermos começar a fazer coisas assim. Porque se estiver direitinho antes de chegarmos a esta fase, agora podemos trabalhar em cima disto e vai tudo correr bem. Se estiver estragado quando chega a esta fase, esta fase vai ser só ainda mais difícil. Também é G porque mostra o range de conhecimentos que temos de ter para trabalhar nestas coisas. Desde escultura, geometria, quanto mais coisas vocês souberem, melhor é arquitetura, engenharia, física e etc. Ajudam sempre no 3D. Depois, na parte das texturas, saber como é que os materiais se comportam e etc. É uma mais-valia. Se bem que nesta fase, só estamos a tratar das formas e o volume do objeto e etc. Portanto, esta fase é mais para a frente. A ver se consigo fazer esta caveira não ter um ar muito totó. Ver se ela fica um bocadinho mais zangada ou assim. Mas sem estragar a forma redonda dos olhos que estão no concepto. Porque eu tenho um bocadinho de liberdade, mas também a ideia é ser o mais fiel ao concepto possível. E só tentar modificar as coisas que têm de ser modificadas para funcionar em 3D. E neste caso, aqueles olhinhos são bastante arredondinhos e não têm nenhuma espécie de sobrancelha zangada. Vocês fingem que isto é uma sobrancelha zangada. Então, não quero exagerar esta situação, mas ao mesmo tempo não quero que ela fique com um aspecto muito surpreendido. Então, estava a tentar mexer este bocadinho. Vou pôr ali uns olhos. Neste caso, assim, uma espécie de gema ou etc. Que eu sei que aquilo vai ser fogo no fim. É uma espécie de coisa assim meio lava. Porque está lá semi-explícito. Fazer dentinhos. E pronto. E estas coisas funcionam todas aqui porque a caveira tinha o tamanho certo na fase inicial. E agora eu posso-me só preocupar em pôr lá os dentes. Que sei que os dentes vão eventualmente aterrar no sítio certo e etc. Se um objeto tivesse mal feitinho até chegar a este ponto, estes dentes iam estar mal postos. E depois eu só ia perceber. Passado 5 ou 6 horas, ia ter de voltar a refazer tudo. Eu sei que aquela fase inicial é importante. Podemos saltar diretamente para esta fase, mas é mais perigoso. Se fizermos a pescaria, basicamente. Aqui a preguiça ganhou um e eu decidi só copiar os dentes em vez de fazer os dentes outra vez em baixo. E agora eu vou arranjar estes dentes. Poupou-me um bocadinho de tempo. Outra coisa importante é saber onde é que podemos poupar tempo e onde é que não podemos poupar tempo. Porque quando estamos a trabalhar por projetos que custam 650 milhões de dólares a produzir, as horas importam. Quantas horas é que se gastam a produzir um objeto ou dois objetos. Se eu conseguir fazer dois objetos no mesmo tempo em que faria um, ou então alguém está a poupar dinheiro e alguém está a fazer dinheiro com isso. Portanto, é sempre bom sabermos onde é que podemos poupar o tempo. Se há coisas onde não podemos poupar tempo, porque senão vão só estragar o resultado final e essas não valem pena, porque senão vão ter, ser refeitas e acabamos por gastar mais tempo ao tentar poupar tempo. Portanto, também é preciso muita paciência para trabalhar nestas coisas. Especialmente quando alguma coisa se estraga. que é, quase sempre. Mais poupar tempo, em vez de estar a fazer três caveiras diferentes, vou copiar a mesma caveira. E aqui começa o trabalho que eu gosto, a parte interessante, é fazer esta coisa que parecem só caixotes e não tem grande interesse por risquinhos, fazer com que aquilo pareça que foi usado. A avalar ali os cantos das formas e etc. É um processo muito mais orgânico do que o processo anterior, só para andar a mexer pontinhos de um lado para o outro. Este é muito mais hands-on, é muito mais prático. E é muito mais divertido, para mim, pelo menos. Há sempre gente que gosta mais de mexer nos pontinhos, sempre gente que gosta de fazer texturas. E também há especializações diferentes, há trabalhos diferentes para essas pessoas. Nós escolhemos este asset, este objeto em específico, porque dava para mostrar o processo todo do início ao fim, ou seja, desde o concept até a texturização e ao render final, de integrar o objeto num motor de render qualquer, seja um motor de jogo ou num render. Porque, por exemplo, se fosse para fazer, se calhar, uma nave espacial com 500 metros de comprimento, obviamente demora mais tempo e não dá para comprimir isso em 40 minutos. Dá, mas depois não se vai ver nada de jeito. Portanto, não valia muito a pena. E eu acho que a espada é fixa o suficiente para ser interessante. A espada é bastante fixa. A ideia é ser assim uma coisa meio azteca, meio maia. E depois, este concepto foi só um esboço inicial para eu poder começar a trabalhar nas formas, mas depois, vocês vão ver mais para a frente, o meu colega Raimundo refinou o desenho e etc. E acabei por ser capaz de ter uma ideia melhor de exatamente o que ele pretendia com aquilo, se bem que, outra vez, eu tive de fazer decisões executivas para me certificar que isto funciona tudo como deve ser, porque às vezes uma coisa pintada funciona muito bem e é linda, e depois tentamos fazer em 3D e aquilo não funciona, e temos de fazer alterações. Por os risquinhos na lâmina, porque, não é? A não ser que isto tenha sido feito ontem, alguém andou à chapada com isto, presumivelmente com bastante agressividade. Então estou a pôr assim uns riscos maiores, mais visíveis de longe, e agora vou começar a pôr os risquinhos fininhos. E pronto, muita paciência, isto parece que aconteceu em 30 segundos, mas não é o caso. Outra vez o vídeo, acho que está 15 vezes mais rápido. E pronto, aqui já está acabado o sculpt, só tirar umas imagens para ver o que é que tenho. E agora vamos passar para a outra fase, que é fazer os ovelhos, rápido. Vamos amassar com esta parte. Demora muito mais tempo do que aquele bocadinho que vocês viram, mas esta parte é chata de se ver, não é uma coisa fixe de se estar a ver num vídeo. É muito técnica e não tem interesse absolutamente nenhum. Então saltámos este bocadinho. E agora para transformarmos isto numa coisa que possa correr dentro de um jogo, numa Playstation, sem, nem o Max crachou ali. Vamos voltar a abrir isto. Também acontece. Podem ver que é uma time-lapse RAW, do início ao fim. Não cortei nada. Estava a dizer que para transformarmos isto num motor de jogo, não podemos usar uma coisa que tenha muitos quadradinhos, muitos polígonos, tendo-se uma coisa que não seja muito pesada em termos da memória que ocupa e da performance, para podermos jogar aquilo nas consolas e etc. E isso chama-se um Low Poly, um Low Polygon Mesh, portanto uma mecha que tem poucos polígonos, em vez de muitos polígonos. E agarramos naquela mecha que eu esculpi, não sei o que, naquele objeto que eu esculpi cheio de detalhe e vamos projetar este detalhe todo para uma coisa que tem muito menos polígonos, que é esta que estão a ver aqui. Neste caso eu estou aqui a ajeitar este modelo Low Poly, que é uma cópia do original, para bater certo com aquilo que está esculpido. e agora estamos a projetar ou a tentar projetar este detalhe todo para o nosso objeto original, que tem muitos poucos polígonos. Este processo chama-se Bake ou Baking. Como podem ver, ali naquele ícone chama-se Bake ou Baking é um pãozinho, porque Bake em inglês é cozer, cozer da pastelaria, portanto é isso que estamos a fazer, estamos a cozer os detalhes do nosso objeto, muito detalhado, do nosso objeto levezinho de consola. Vá! Isto é uma explicação altamente simplificada do que está a acontecer, mas é a única maneira de vos conseguir passar esta informação toda em 40 minutos. Aqui estou a adicionar um bocadinho mais de detalhe à silhueta do meu objeto, para a lamina não ser 100% matematicamente à direita, assim tem um quequezinho. Aqui neste software, uma armoceta ToolBake, estamos a fazer o Baking e a projeção do detalhe, para a nossa mesh low poly e aqui dentro no Substance Painter é onde vamos criar as nossas texturas, portanto este objeto vai deixar de ser todo branco e vai passar a ter texturas materiais. Neste caso, para mantermos ali o vibe Maya azteca, vamos para uma coisa dourada, assim com Jade, turquesa, Obsidian Style e vamos ver o que é que acontece. Esta é a minha parte preferida, eu acho que vocês vão perceber porquê. Está ali um novo concept, já concluí mais detalhes, já com as cores e etc, para percebermos os materiais do nosso objeto. E nesta fase do concept, eu percebi que há formas ali que foram alteradas depois, só que a minha forma já está trancada e teria de refazer o objeto inteiro para voltar a acertar aquilo com a concept art. Portanto, neste caso, decidi só seguir com o que já tinha. E pronto, estamos a aplicar as nossas texturas base nesta fase inicial. Estou a dizer que materiais é que estão aonde, neste caso, a espada é dourada e as caveirinhas vão ser assim, um material de espécie de russo. E agora estou-me a ver ali a angaria as referências de Obsidian para ver as cores e etc. e com o quão refletivo é que é, isso é muito brilhante, se não é brilhante, que é para conseguir chegar perto. Se bem que é um objeto estilizado, sim, inspirado quase por World of Warcraft, kind of, e então vamos tentar manter-nos dentro desta linha, mas ao mesmo tempo dar-lhe um bocadinho mais de detalhe, não só com aquela textura pintada à mão, só pintadinho por cima, vamos tentar, de facto, dar-lhe algum tipo de material verdadeiro. Aqui estou a preparar aquilo que vai ser um Immersive Map, que é um mapa que diz quanto a luz, é que uma textura que diz o objeto quanto a luz é que está a ser projetada do objeto. É muito raro essa textura ser usada, são objetos que, pronto, que emanam luz, mas neste caso eu quero que a lâmina acenda o fogo e os olhos das caveiras e não sei quem. Então é isso que eu estou a fazer nesta fase. E isto é quase aquela fase do block-out inicial que estávamos a fazer, mas para as texturas. Em que eu estou só a pôr as texturas onde elas têm de estar e a certificar-me que está tudo correto as bases das texturas, que é para depois começar a fazer coisas destas engraçadas e a pôr, de facto, o detalhe nas coisas. Neste caso comecei só com uma linha de cima a baixo e depois estou a usar imensa magia negra para fazer aquilo parecer fogo. Portanto, não é uma fotografia de fogo e a qualquer momento podemos mudar a textura daquele fogo mais quente, menos quente, mudar a cor, mudar a forma, tudo isso. É bom porque assim, se o nosso cliente ou quem quer que seja que nos pediu para fazer o objeto quiser alterações, nós podemos sempre fazer as alterações que o cliente quer sem estragarmos o trabalho todo e sem tempo de repetir tudo. Isto é uma daquelas fase em que eu estou só a olhar para ver se está tudo bem e depois começo a trabalhar outra vez. Só parar um bocadinho a olhar ou me levantar a olhar para a janela e depois volto só para ver se não fiz nenhuma porcaria gigante. E aqui lentamente vamos adicionando mais detalhes às texturas. Neste caso estou a adicionar ali a coloração mais nas bordas da lâmina que havia de mudar eventualmente se a lâmina fosse usada seja qual for o material à medida que o material é usado e etc. Vai sempre desgastando seja para ficar mais escuro, mais claro, mais saturado, menos saturado mas há sempre variações onde quer que seja que há contacto com outros materiais. Vocês vão ver também muito esta versão preto e branco da espada e vai ser diferente dependendo da altura porque é a maneira como eu trabalho eu gosto de trabalhar só com cores lisas e depois uso o que nós chamamos de máscaras para misturar essas cores e assim eu só preciso pintar preto e branco e depois tenho sempre controle do que aquela máscara está a mostrar basicamente. É uma coisa que diz se é ou não visível a determinada altura qualquer informação que a gente lá ponha. Neste caso é assim estou a tentar abanar ali aquela parte da lava como podem ver ali então aquela cena preto e branco é a máscara que eu estou a falar e é isso que controla onde é que este efeito que eu estou a fazer é visível é isso que se chama um workflow não destrutivo mais uma vez para podermos fazer alterações até ao fim porque se tivermos a usar técnicas que são destrutivas como esta que eu estou a usar pintar diretamente em cima da mesh aquela informação vai ser difícil de alterar a não ser que eu a refaça quando me pedirem para alterar se for preciso portanto é sempre fixe nós trabalharmos desta maneira não destrutiva e assim protegemos contra qualquer tipo de alterações que possam vir a apanhar já está com algum aspecto eu sei que esta lâmina eventualmente vai mudar de cor quando eu puser as joias ali no cabo e etc depois acaba por ficar uma coisa que eu não acho sempre da graça estou-me a perceber disso neste momento enquanto olho para aquilo e pronto vou mudar a cor desta lâmina eventualmente não tenho certeza de quando é que acontece mas o resultado final não tem esta cor aqui tenho um concepto renovado já com a lâmina acesa e com efeitos que eu não tive tempo de adicionar quando estive a fazer e agora tive um problema nos meus UVs porque como tentei apressar os meus UVs aquela parte técnica que saltei há bocado que não vos queria mostrar vou ter de refazer este bocadinho porque agora tenho ali umas interrupções na minha textura que não podem estar lá porque eu quero aqui estas coisas no cabo a darem a volta ao cabo da espada e para isso eu tenho de certificar-me que nós chamamos de UVs do meu objeto que estão feitos como devem ser e preparados para isso os UVs esta coisa estranha verde que estão a ver ali do vosso lado esquerdo é só uma projeção bidimensional do nosso objeto ou seja o nosso objeto é tridimensional mas para nós pintarmos texturas neste objeto temos de ter uma representação bidimensional do nosso objeto e é isto que está a acontecer aqui mas é uma parte muito chata que não tem muito interesse visual então eu saltei neste caso nas minhas texturas é que eu me apercebi do disparado que tinha feito no início e tive de voltar para trás e agora sim está a funcionar isto era uma daquelas coisas que eu vos tinha dito no início que não estava preocupado com a forma do cabo lembram-se porque sabia que ia fazer nas texturas e que depois podia sempre modificar e neste caso podem ver que no início eram tiras de tecido de cabedal à volta daquilo e agora é uma espécie de pedra ou joia ou várias alinhadas e então foi uma boa ideia eu ter deixado aquilo quieto e não ter feito nada ali para agora no fim poder fazer o que fosse necessário para quando chegasse o concepto das minhas mãos basicamente agora estou a trabalhar na coloração já fiz as linhas para dentro já empurrei ali as gemas estou a começar a fazer também experiências com a lamina como podem ver ela vai acabar por ficar mais esverdeada mais azulada para bater mais certo com o cabo e aqui vou começar a tratar as texturas em si desta pedra que está aqui no cabo eventualmente para aquilo não ficar tão direitinho e as texturas e não parecer tão falso eu vou de facto adicionar ali umas linhas e vou empurrar as linhas para dentro para o meu objeto ter aquela silhueta mesmo para não se ver que é completamente falso assim com as texturas dá para ver bem que é falso e mais uma vez isto é tudo está a acontecer tudo muito depressa mas isto demora bastante tempo e são mudanças subtis que fazem a diferença depois aqui sou adicionar as linhas para empurrar aquele bocadinho para dentro como vão ver e agora de facto o meu objeto já tem aqueles cortes de lado e não é só falso na textura aqui estou a adicionar um bocadinho de variação ali sem ter de mexer os pontinhos à mão só para não serem linhas absolutamente direitas já vão ver isso ser reforçado agora aqui nas texturas e isto aqui que eu estou a mexer que parece que ele está a mudar de espessura e etc e parece que está a ficar com dano nas edges aquilo é tudo falso é tudo na textura é tudo mentira na verdade aquilo é um cilindro só com só com as linhas horizontais não tem nada daquele detalhe lá mais um bocadinho de arranjos de disparados que foram feitos no início ainda não estou satisfeito com o aspecto aqui do cabo e eu estou a passar tanto tempo aqui no aspecto deste cabo porque este cabo eu vou reutilizar este material para fazer as gemas que estão ali à volta das caveiras e não sei quem portanto eu quero ter a certeza que isto fica feito exatamente como eu quero que é para depois poder só reutilizar este material mas de uma forma diferente nos outros sítios isto não teria de fazer um material para cada coisa ou umas texturas para cada coisa e isto ia consumir muito mais tempo do que o tempo que acabou por consumir e o resultado é exatamente igual portanto estaria só a gastar tempo para nada entretanto ficou de noite peço desculpa fiquei sem luz deste lado mas não há de ser muito grave vocês podem olhar para o resto não se preocupem muito com o quadradinho aqui em baixo vou adicionar mais detalhes de cor ali no handle no cabo vai ficar um bocadinho mais interessante e agora vou começar a reutilizar aquele material vocês vão me ver a fazer porque queria umas duas ou três vezes até perceber exatamente como é que eu quero fazer aquele bocadinho ali porque estava a fazer de uma maneira mas essa maneira estava a me dar outro tipo de problemas que eu não queria ter então acabei por ter de mudar a maneira como estava a fazer por completo para se mover a refazer três vezes e tentar fingir que está tudo bem mas não está tudo bem e eu vou acabar por mudar cá está agora a fase final e esta sim ficou direitinho e esta vai me dar uma maneira muito mais simples depois encher aquele espacinho que ficou ali que ainda não é muito óbvio mas tem ali um espacinho um triângulozinho em cada gema que é suposto de ser dourado e esta maneira que eu usei para fazer isto vai me deixar pôr lá o gordo daqui a bocadinho de uma maneira não foi imediata tive de fazer um bocadinho de matemática mas depois a coisa chegou lá de uma maneira mais rápida muito mais rápida do que se eu tivesse andado a fazer aquilo à mão e depois estivesse a tentar à volta das gemas andar a pintar o dourado assim o que eu fiz foi eu pintei as gemas de branco e depois o que eu faço é inverter isso esse espaço que não eram as gemas passam a ser branco e as gemas passam a ser pretas e depois posso dizer olha o ouro aparece lá onde isto está branco só chovão e ele aparece já vão ver o que vai acontecer vai ser um bocadinho mais óbvio vou aqui a roubar as cores de cima mais uma vez por isso é que eu queria que as cores de cima tivessem certas para fazer as gemas aqui de baixo se bem que estou a fazer estas gemas bastante mais brilhantes porque não têm tanto contacto não interagem tanto com os elementos como aquele o handle que está completamente exposto estas gemas estão meio protegidas pela handguard da espada que está ali meio que a fazer um telhadinho a proteger as gemas vou mexericar aqui mais na lâmina que eu percebi que havia alguma coisa que eu não estava a gostar e depois vocês podem dizer aí se acham mais graça à roxa ou à final depois eu e o Raimundo logo temos uma batalha a ver quem ganhou se era o roxo dele que estava bonito ou a minha saizão final que estava bonita eu sei que é mas não digam não digam nada a ninguém ok portanto mais cores e agora vão ver o que eu estou aqui a fazer não sei quantas cores porque já não sei de que cor é que aquilo fica bem sem que eu continue a achar que é este mais esverdeado ou azelado que fica melhor ainda não estou satisfeito com aquilo e isto ainda vai passar por outra fase em que a lâmina está meio vermelha como se estivesse quente da lava que está ali no meio e depois essa foi a menos preferida e eu achei que aquilo estava bom durante um bocado até que alguém disse que aquilo parecia a bandeira de Portugal e depois já não dava para ver outra coisa e tive de mudar pronto é assim portanto já nos estamos a aproximar aqui de uma fase mais final das texturas é a fase final ainda falta um bocadinho mas já fizemos a metade do caminho basicamente já temos bastante informação na nossa cor já temos o nosso fogo ali do meio a funcionar bem agora estou só a adicionar um bocadinho de detalhe extra aqui na lâmina para tirar um aspecto um bocadinho mais cristalizado está ali cá com um aspecto demasiado metálico e este bocadinho ajudou a fazer a cena um bocadinho mais cristal aqui estou a arranjar uma solução para acender e apagar a lâmina como podem ver ali isso já está a funcionar já posso acender e apagar aquilo mais um bocadinho de olhar para ver se está tudo bem os pequenos arranjos agora naquelas naquelas zonas que estão ali meio escondidas e vamos agora fazer as gemas lá de cima e agora depois de ter feito as gemas em baixo já sei exatamente como é que quer fazer aquilo lá em cima e vai demorar menos tempo já não vou fazer oito vezes antes de chegar a uma solução e o processo é sempre este os objetos são sempre diferentes e nenhuma solução funciona em todos os objetos e então metade do trabalho é sempre encontrar a solução certa para aquele objeto em si não interessa se fizemos um objeto ou 500 objetos vai sempre haver problemas quando fazemos o que quer que seja e a diferença entre um profissional e um não profissional é se conseguem ou não arranjar aqueles problemas e se têm ou não os problemas toda a gente tem problemas se tu consegues arranjar os teus problemas aí sim sabes o que é que estás a fazer mais um bocado comprido de olhar para ver se está tudo bem acho que ainda vai ter de acontecer umas duas ou três vezes e agora estamos a pôr aqui o nosso objeto onde vamos ver o nosso objeto no fim neste caso não é um motor de jogo mas é um motor de render em tempo real é a mesma coisa a única diferença é que não podemos pôr ali um jogador e entrar lá dentro mas de resto é igual é o que se usa para vermos os nossos objetos e apresentarmos os nossos objetos sem termos de pôr os nossos objetos dentro do motor de jogo mas o processo é basicamente idêntico aqui estou a pensar já como é que vou mostrar isto no fim ao pessoal que vai ver pôr umas luzes rodar umas luzes ter a certeza que o meu objeto se vê bem contra o background estão a ver que eu não estou a gostar muito daquele roxo mais o verde mais o dourado mais o fogo não acho muita graça e acho que é agora que aquilo vai começar a mudar e também ainda está muito simples nas gemas e depois há mais umas coisas que eu faço ali para aquilo ficar um bocadinho mais interessante portanto agora fizemos uma versão verde estamos a ponderar qual é que é a melhor nenhuma destas é final vamos voltar a olhar para as coisas que fizemos antes vamos fazer mais 35 mil testes porque para fazermos isto temos de ser obsessivo-compulsivo e vamos mostrar isto às pessoas então tem que estar perfeito tem que estar exatamente como eu quero nunca acontece e quanto mais tempo passa de fazermos o objeto mais coisas erradas vemos no objeto esta é aquela versão quente que eu estava a falar parece que está a ser aquecida então era o efeito que eu estava a tentar obter mas mesmo assim não estava aquilo que eu queria já vos vou mostrar o resultado final pois faço assim para vocês verem aqui andar de um lado para o outro o que é mais interessante do que as imagens todas a saltitar eu dou-vos 30 segundos para olharem para aquilo que me deve ser aqui decidi andar para a frente e prosseguir no resto as coisas que ainda faltavam fazer em vez de continuar a estar obcecado com a cor da lâmina porque isso é uma coisa que eu fiz para poder mudar a qualquer altura já de propósito portanto decidi que estava na altura de andar para a frente e depois logo decidi o que é que ia acontecer à lâmina aqui é onde as nossas gemas vão ficar um bocadinho mais interessantes achou? há alguns nesta altura mais mexericado continua vermelha não gosto no futuro eu não gosto desta lâmina na altura estava a gostar mas não assinou agora vamos fazer aqui mais um bocadinho de magia negra a seguir eu sei que vocês não conseguem ver o que está a acontecer ali do lado direito como deve ser mas também não iam conseguir ver mesmo que a minha webcam não estivesse à frente portanto não faz muita diferença e agora passamos a ter gemas que são facetais em vez de estarem completamente a direita que fica ligeiramente mais interessante ou bastante mais interessante na minha opinião é daquelas coisas que no concepto são muito fixos funcionam perfeitamente e depois pomos em 3D e elas são demasiado simples ou não funcionam por alguma razão e depois temos de tomar decisões executivas para ficar muito melhor para assim não ficar um bocadinho mais apelativa agora vamos estou a trabalhar no último passo das texturas que é a gloss ou seja é o quão brilhante as coisas são as coisas que estiverem pó por cima e não sei o que ficam menos brilhantes é isso que estamos a fazer agora é este mapa preto e branco que vocês vão ver para trás e para a frente muitas vezes se eu modificar quão brilhante o objeto é em determinado sítio se o objeto está arriscado para dentro ou então vai ser menos brilhante do que uma superfície que está polida se o objeto o seu material é diferente então tem de ser mais brilhante ou menos brilhante se tem pó por cima se tem terra se está molhado se estiver molhado vai ter de estar mais brilhante coisas desse estilo e nesta fase estava-me a preocupar com as cores todas e etc e nesta fase final eu gosto de fazer isto num último passo final estou-me a preocupar com o reflexo agora do material porque é uma parte bastante importante do material a superfície do material é definida se vocês conseguem ver um material preto e branco sem cor e perceber que o material é que é pelo bom refletor ou não é e se fizerem a mesma coisa só com a cor é difícil vocês não conseguem perceber se é ouro ou se é plástico amarelo se não tiver lá a gloss e só tiver em cor mas se só pela gloss conseguimos ver isso e não ao contrário portanto é um mapa bastante importante que eu gosto de passar um bocadinho de tempo extra a trabalhar estamos a chegar aqui mesmo ao final em que eu vou também variar aqui o reflexo e um bocadinho da cor daqui do da handguard estão a ver que estava tudo completamente liso aquele valor e agora já tem alguma variação e pronto ah não ainda vou brincar ali um bocadinho com os dentes da caveira pôr um bocadinho de sujidade entre os dentes e etc mexerim cá mais um bocadinho e agora sim chegamos ao fim e este é o nosso resultado final como podem ver eu mudei a cor da lâmina para um verde um verde meio azulado uma espécie de jade para ficar assim com um aspecto mais cristalizado mais de vidro e etc e pronto é isso como começar de um concepto de uma espada e acabarmos aqui com uma espada que tem materiais que manda luzinhas e etc tudo numa timelapse de 40 minutos que acessi não pronto é isso pessoal era isto que eu vou mostrar pronto fiquem bem